Olá pessoal, o vídeo é curtinho porque eu vos desejar um excelente cantado e umas boas empradas. Também agradecer-vos imenso por todo o apoio que têm dado. Sem vocês o canal não seria o que é. Espero que todos os vossos artigos pessoais, quer seja provas, o que seja, vos corra bem. Espero contar com o vosso apoio e a vossa presença do outro lado. Obrigado e boas festas.